Fala, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Monique Guiotti, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a introdução de Céu Pé, como que eu começo, por onde que eu começo, o que que eu faço, então vamos lá, fica aqui comigo que hoje você vai entender um pouquinho dessa primeira parte. Então, gente, decidi Céu Pé, e agora? O que que você deve fazer primeiro? Se informe, se informe bastante, leia, procure no Google, YouTube, veja vídeos, quanto mais informações você tiver, melhor você vai estar preparado. Então, quanto mais você souber, mais por dentro você vai estar de tudo que acontece, você vai conseguir entender um pouquinho melhor como que funciona esse mundo todo de Au Pé. Segunda coisa muito, muito importante e fundamental, assim, é o que vai oficializar, na verdade, você se tornar um Au Pé. Procure uma agência, procure uma agência aí mais próximo de onde você mora, procura no Google, dependendo do estado, dependendo da região que você morar, você vai encontrar uma, duas, três agências diferentes. Então, pesquise, compare uma agência com a outra, compare os preços, porque tem uma diferencinha de preço entre uma agência e outra também, né? E é através da agência que você vai conseguir ter toda a ajuda, todo o suporte que você precisa, é onde eles vão conseguir te explicar todo o processo direitinho, como funciona, e é onde você vai oficializar o seu processo de Au Pé, onde você vai dar início. Então, a escolha da agência é muito importante, então faça com bastante calma, converse com pessoas que já foram por aquela agência, ou se você tiver amigos que também já fizeram intercâmbio, é sempre legal ter essa troca de informação. Terceira coisa muito importante, essa jornada de Au Pé, são vários processos, literalmente, assim, são várias coisinhas que você vai ter que fazer em diferentes momentos para conseguir oficializar e se tornar uma Au Pé e chegar até os Estados Unidos. E alguns desses processos podem levar tempo, eles são um pouquinho burocráticos, alguns mais do que outros. Então, duas coisas aí já muito importantes para você já começar a se preparar, se organizar e ir atrás para fazer, se é que você ainda não tem, anota aí. Tirar o seu passaporte, importantíssimo, assim, ó, coisa fundamental. Sem o seu passaporte você não viaja, você na verdade não faz nada, né? O seu passaporte é a chave do sucesso aí, é o elemento fundamental necessário que você precisa para viajar. Se você já tem, beleza, esquece o que eu estou falando. E se você ainda não tem, já procura aí no Google qual o lugar mais próximo para você poder tirar, já entra aí no site, já faça o agendamento, Então, tira seu passaporte que isso é muito importante, você já vai ganhar tempo. Segunda coisa muito importante é a sua CNH, a sua carteira de habilitação de motorista. Se você ainda não tem ela também, já começa a procurar aí, se informar de onde que você pode tirar, já começa a fazer as aulas, estudar, porque você vai precisar. Esse é um dos pré-requisitos para o programa de Au Pé. Então, se você quer ser Au Pé, se você quer se tornar uma Au Pé, você vai precisar dirigir e ter a sua carteira. Então, essas duas coisas aí, se você ainda não tem, vai levar um pouquinho de tempo até você conseguir. Então, é importante você já ir adiantando essas duas etapas aí que vão levar um pouquinho mais de tempo. Outra coisa, procurem grupos no Facebook, entrem em grupos no Facebook. Tem muito grupo de Au Pé, muito, muito mesmo. Você consegue achar grupos que vão no mesmo embarque que você, grupos da mesma agência. Assim, sério mesmo, muita coisa legal. Existe uma troca de informação muito grande nesses grupos de ex-Au Pé, futuras Au Pé, meninas que são Au Pé. Então, assim, é muita, muita coisa mesmo que rola nesses grupos. Então, se você conseguir estar nesses grupos, você vai estar bem ligada e antenada de tudo que acontece por aí. E a última dica, mas não menos importante, que eu dou aí pra vocês é comecem a estudar inglês. Porque você tá indo fazer um intercâmbio em outro país, nos Estados Unidos, você precisa saber falar inglês. Quanto mais você souber, melhor você vai conseguir se comunicar e fazer tudo que você precisa. Então, comece a assistir vídeos no YouTube, comece a assistir séries, comece a se preparar, porque isso vai fazer toda a diferença pra vocês. Quanto melhor o nível de inglês, melhores oportunidades vocês terão. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui embaixo pra mim, deixa aqui pra gente conversar melhor. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau!